Vocês não querem que eu fale, mas eu falo, eu falo, eu falo para quem quiser ouvir, eu tenho a língua grande, a voz é o que me é, que esse governo que está aí, o governo do presente, do passado e do futuro, todos os governos querem ao fim do aposentado, eles querem acabar com o aposentado. Você não quer que eu fale, mas eu falo, eu falo, eu falo mesmo, e não falo correto, está me entendendo, porque as administrações também, federal, municipal, estadual, regional, mundial, escambal, tudo quer acabar com o aposentado, essa aqui é a verdade, e eu estou aqui para falar mesmo, eu falo, está escutando aí, dona Dilma, dona Dilma, aí ó, o aposentado, está sofrendo mais do que boi ladrão, essa é que é a verdade, entendeu? Aí você, você chega aí, nas praças aí, e começa a mexer com o aposentado, a dizer que o aposentado agora no Brasil, virou sinônimo aí de inutilidade pública, você está me entendendo, virou sinônimo aí de brochura, mas não é brochura de livro, não, é brochura de impotência. Pense, eu quero ver se querem confirmar seu Tobrocha mesmo, aqui ó, porque não quer que eu fale, mas eu falo Eles querem, ó, 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 ó a mãozinha, ó a mãozinha, ó, ó no aposentado Vem ver, vem ver seu Tobrocha, o negócio sobe com a relativa dificuldade, mas sobe Quando eu faço, vem, vem, ele vem devagar, mas vem, está me entendendo? E não querem que eu fale, mas eu falo, eu falo e está acabado, entendeu? Porque o pior das coisas é quando tu vai aí nos hospitais, né, que eles inventaram aí uma tal de vacina Uma gripe aí que é uma gripe pega velho, é, eu não sou besta, eu não sou besta de tomar uma vacina dela Tá maluco? Ó, ó, ó só, ó a mãozinha, ó, 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 é para matar o aposentado Essa vacina aí, tudo, tudo lorota, é para exterminar, para limpar a área, para aliviar a folha Ó, 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 ó a mãozinha, ó a mãozinha, ó, é, eles querem acabar Tu, tu, tu chega aí num, num hospital desse aí, né, num, num hospital público desse aí, eles te afirmam assim Vem aqui, meu velho, aí, ó, sem ser com uma vaguinha para o senhor aqui no chão Fique à vontade, o governo quer que o aposentado deite e role no chão, no chão Deita aí, enrola aí, 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 se tu chegar lá mais ou menos bom, assim, com uma ponteirazinha, uma, uma dorzinha de barriga, assim, mais ou menos em pézinho Sassaricano, assim, um velho, um velho sassaricano, aí ele fala assim, ó, 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 vovô, tu tá, tu tá muito bom, hein, para, para, para encarar uma filazinha, vai? Vai ficar no final da fila? Toma, toma aqui sua senha, meu velho, aí, a senha número 10, 1515, tá? Aí tu fala, mas esse número vai levar uns 5 dias, isso é bom, vovô, em 5 dias o senhor já tá curado, né, não precisa nada não, né, 5 dias na fila Ele, ó, 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 a mozinha, ó, ó, eles querem estritar o aposentado, vocês não querem que eu fale, vocês aí também Alô, dona Dilma aí, eles não querem que eu fale, mas eu falo, eu falo mesmo